Olá, queridos! Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no meu canal do YouTube. Não esquece de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho. Continuando a nossa leitura dos Evangelhos, Lucas capítulo 2, versículo 39, diz assim, O menino Jesus, no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viriam de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabei que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Primeira vez que Jesus prega para os ensinadores, para os pregadores, vamos dizer assim. Jesus se encontra com os doutores da lei, enquanto ele vai com sua mãe e seu pai ao templo, e ali ele desaparece dos pais. Ele estava pregando. Sabe, Jesus começou o seu ministério tão cedo, porque ele levava sobre si o legado que Deus havia deixado para a vida dele. Não importa quantos anos você tenha, Deus tem um legado e um chamado para você. Basta que você esteja disposto a cumpri-lo, o Senhor fará o sobrenatural acontecer na tua vida. Até amanhã.